Uau! Uau! Um presente de Natal! Vamos abri-lo? Sim! São ovos surpresa de Natal! Sim! Um, dois, três! Vamos abri-lo? Sim! É o ovo verde! Vamos abrir-lo? Sim! Abre! 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 Surpresa! É a Meili! Meili é uma gatinha! E ela gosta de brincar! É! Continuemos com o seguinte ovo! É o ovo amarelo! Vamos abri-lo? Sim! Abre! 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 Surpresa! É o Rogui! Rogui é um certinho muito brincalhão! É um pouco zangado! O ovo amarelo! Abre! 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 Aqui estão os nossos amigos! A gatinha Meili! O sardinho Rogo! E o urso bom! As surpresas de Natal são muito divertidas Agora, faz clique no seguinte vídeo e vamos cantar juntos a canção do Natal Quero mais herói, ei! Quero mais herói, ei! Se quer mais herói, aperta aqui Se quer mais herói, inscreva-se aqui Sim!